Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Mais Vida. Hoje temos o prazer de ter conosco o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes, Cantol Ponja, esta agremiação que trabalha há mais de 17 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Desde já agradecer pela feira-se do convite Mais Vida. Cantol, como é que surge a ideia de criação? Ou seja, quais são os objetivos da criação do FAMOD? Muito obrigado à TV Surdo. O objetivo da criação do FAMOD surge para congregar várias associações de pessoas com deficiência, no sentido de, numa única voz, lutarmos pelos direitos das pessoas com deficiência, visto que há muita discriminação no sede desta camada social. E quais são os fins desta agremiação? O objetivo desta agremiação é a promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, zelar para a sua integridade, integrar socialmente, econômico, as pessoas com deficiência, incluir em várias atividades que a sociedade implementa, não é? Para que estes também possam ser parte da sociedade moçambicana. Sr. Presidente, como é que surge o projeto Nada para Nós, sem Nós? O FAMOD é em parceria com a AIFO, que é uma organização italiana, e apoio financeiro da Unicef. Elaboramos este projeto de seis meses, que visa o fortalecimento institucional das organizações membros do FAMOD. Já foi feito dois seminários, se não três seminários. O primeiro foi o de diagnóstico institucional das organizações membros do FAMOD, para saber como é que se posicionam, como é que estão, será que conseguem desenvolver os seus objetivos tatuários, como é que se sente dentro do FAMOD, quais são os benefícios. E, em segunda parte, verificávamos que era preciso que essas pessoas fossem capacitadas. Então, houve uma formação de seis dias. Sendo eu uma pessoa com deficiência, digamos que posso ter um problema jurídico, ou não só, que tipo de ajuda eu posso ter e quais são os procedimentos? A FAMOD faz receber a pessoa que tem algum processo e encaminhar as instituições que lidam com estes processos, porque nós não temos nenhuma área jurídica. Temos algumas pessoas que são juristas dentro do FAMOD, que em algum momento nos ajudam a encaminhar os processos. Então, levamos os processos, encaminhamos, orientamos as pessoas com deficiência para ir às instituições de tutela, como a Liga dos Direitos Humanos, como a IPAG. Pois, sabendo que há uma proposta de lei de promoção dos distritos das pessoas com deficiência que provavelmente pode dar entrada na Assembleia da República para ser discutida e ser aprovada. Se essa mesma lei seja aprovada e seja implementada, quais seriam os ganhos que poderão ter as pessoas com deficiência? Bom, nós primeiro agradecemos ao governo porque já aprovou a lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, que tivemos a informação que já foi encaminhada para a Assembleia da República. E estamos a evitar diversos esforços no sentido de influenciar ou pressionar a Assembleia da República para aprovar esta lei, para ratificar esta lei. E um dos ganhos que nós vamos ter é que uma lei é funculativa. É diferente de algumas políticas que nós temos que não dão nenhuma obrigatória dada às instituições para implementar as recomendações que estão nas políticas. Então, com a lei, nós podemos pressionar, podemos, no caso de violação dos direitos das pessoas com deficiência, recorrermos a esta lei para penalizar, diferente do que existe agora. Assim termina esta edição do Mais Vida, onde tivemos o prazer de ter a companhia do presidente famosa Cantol Ponja. Eu espero por si daqui a sete dias, sempre aqui no seu programa inclusivo de Moçambique. Obrigado pela companhia e pela preferência. Obrigado pela companhia e pela companhia.